Bom dia Jornal Jogo Sério, eu estou aqui na sede da Polícia Militar de Guaxupé, estou com o Sargento Neto e ele vai falar sobre uma ocorrência que aconteceu agora de manhã nessa segunda-feira em Guaxupé. É um assalto a mão armada contra a padaria no qual sobressaiu-se aí a eficiência da Polícia Militar. Sargento, bom dia. Quer dizer que a semana já começou quente, hein? Hoje, por volta das 6 horas da manhã, nós estamos de serviço e como sempre, na parte da manhã, das 6 até as 8 horas, geralmente o comércio abre, a maioria do comércio é padaria, então geralmente as padarias abrem das 6 horas em diante, então a gente faz aquele patrulhamento preventivo nas padarias para evitar esse tipo de delito. E hoje, para nossa surpresa, nós estamos fazendo patrulhamento pela rua Maria Antonieta Ricciardi e ao passar em frente à padaria Chalú, nós notamos que o padeiro estava com as mãos para cima, inspirando assim ser um assalto. E de imediato, nós já paramos a viatura, desembarcamos e dentro da padaria havia dois indivíduos encapuzados, inclusive um estava armado. E diante dos fatos, nós demos voz de prisão para eles, foi apreendida a arma, foi apreendido os dois autores, nada da padaria foi roubado, não foi levado nada em dinheiro e nem mercadoria, graças a ação rápida da Polícia Militar. E contudo, havia uma mulher que estava dando cobertura para os assaltantes em um veículo Volkswagen Gol de cor vermelha, a qual foi presa também, por estar envolvida no assalto. E o carro foi apreendido, porque o carro também ia dar cobertura aos assaltantes. E esse revólver, que calibre que é? Esse revólver é um revólver da marca Doberman, um revólver calibre .22. E o automóvel era dos autores, eles roubaram esse automóvel, vocês têm essa informação? Esse automóvel pertence a um quarto autor que estava envolvido, porém, nós ainda não identificamos esse quarto autor, que seria o proprietário do Volkswagen Gol, que juntamente com a mulher, a autora, eles estavam dando cobertura nesse assalto. Isso, nós prendemos os dois autores, que estavam encapuzados e armados dentro da padaria, e conseguimos também prender a autora, que estava dando cobertura para eles. Inclusive, a autora, ela respondeu já por um homicídio, né? Isso, é, segundo, consta nos assentos aí, dos criminais, ela já tem uma passagem pelo artigo 121, que seria homicídio. Entendi. Para a gente finalizar, a Jovem Sérgio Jornal Jogo Sérgio vai atrás das outras informações, essa ocorrência ainda está em andamento, né? Tem um quarto elemento aí que a polícia pretende capturar. Sérgio, eu queria que o senhor falasse para as pessoas de bem, né? Para essa confiança na polícia militar e deixar esse telefone de contato com vocês. É, a gente queria aproveitar o espaço, né? Hoje, tivemos uma ação aí, com sucesso, né? Pelo, 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 esse assalto evitado, né? Não foi roubado nada da padaria. E a gente aproveita aí o canal de, de, de televisão, né? De alta divulgação na cidade. E pede aí que o pessoal faça denúncias, através do telefone 190, denúncia anônima, para que mais, é, situações, crimes aí, sejam desvendadas pela polícia militar. Ok, esse é o Sargento Neto, da Polícia Militar. Eu sou o Carlos Alberto, para o seu jornal Jogo Sério. Daqui a pouco, com mais notícias pra você.